Notícias de hoje Eu não tenho medo algum de ter que justificar a origem do meu dinheiro E o farei onde estiver Se não tiver a possibilidade de voltar para Angola No sítio e no país onde eu estiver Eu irei entregar-me as autoridades da justiça E pedir que sejam eles a fazer a investigação de todo o meu património Irei prestar todas as contas onde é que eu tirei cada centavo do meu dinheiro Porque eu nunca precisei de roubar para ter as coisas que eu tenho E para fazer negócios em Angola Não é preciso ser bandido e gatuno Porque nem todas as pessoas que fizeram negócios São ladrões, são gatunos Ter parcerias nacionais ou internacionais Vender ou comprar serviços ao Estado Nunca foi crime Então é só para saberem O tipo de pressão é que eu estou sujeita Tenho familiares, amigos A mandarem-me e-mails, a mandarem mensagem Ah, cala a boca, cala a boca, não falo mais nada Já me disseram, vão te tirar tudo Vão te destruir a tua vida Vão te boicotar até o banco prestígio falir A Vida TV, os sócios já me disseram que estão a ser ameaçados Que os anunciantes estão a ser ameaçados para não fazerem publicidade Que é melhor eu passar as minhas ações para o nome de outra pessoa Porque querem destruir a Vida TV Porque eu sou sócia Porque a DSTV, supostamente foi vendida a DSTV Angola Falaram no senhor Noé Baltazar Comprou e que agora está a dizer Que eu não posso estar dentro da Vida TV Sendo que a Vida TV é o canal ancorado da DSTV Que é constituído 50% pela DSTV E 50% a partidos entre metade Westside e metade Semba Portanto, que tem conteúdo lá dentro Que é propriedade intelectual minha Eu não posso aceitar estar a ser ameaçada, coagida Para entregar o meu património Que não foi património que foi feito em parceria com a Sona Angola Nem em sociedade com a Sona Angola Que não foi a Sona Angola nem o BNN Que me deram dinheiro para fazer as coisas Que eu tenho como justificar onde é que eu fui buscar o dinheiro Eu não vou aceitar ser intimidada Ah, tens que te calar Porque vão te congelar já todas as contas amanhã Porque vão isto, vão aquilo Muito bem, a justiça anguana não é a única justiça Que pode, a quem eu posso ir justificar Onde é que o meu dinheiro saiu Nem que seja a justiça norte-americana Porque eles têm acesso aos dólares Por serem transações em dólares Pelo menos meus dólares eu vou poder ir justificar Nem que eu tenha que recorrer à justiça norte-americana E dizer como foram transações em dólares Eu quero que sejam vocês a investigar E eu quero explicar a vocês onde é que eu fui buscar o dinheiro Porque isso é uma pouca vergonha Estão-se a aproveitar de um momento político Para tentar estruquir as pessoas Para intimidar as pessoas Para tentar obrigar Já me vieram fazer pressão para vender barato A minha porcentagem no terreno Que eu tenho ali na Xicala Por que não? Porque vai haver o julgamento Rabelais E vão surgir coisas Vão surgir o quê? Eu não tenho nada a ver com o doutor Rabelais Nunca me deu um tostão Nunca lhe dei a ele um tostão Nós nunca fomos sócios Eu não tenho nada a ver com o senhor O senhor era ministro simplesmente Quando a empresa que eu tenho 35% de uma empresa da qual eu tenho apenas 35% Porque eu só tenho 35% da Westside E só tenho 25% da SEMBA Assinou contrato com a TPA Eu não posso ser empresária Estão-me a intimidar Estão-me a ameaçar assim Por quê? Depois dizem que não há perseguição Há o IFE O BNA Essas autoridades onde o meu dinheiro está Onde o dinheiro está a correr Não têm como ver A partir das minhas contas bancárias De onde é que está a entrar o dinheiro Que está a sair das minhas contas Que são de empresas Que têm contratos que são legais Porque eu não escondo o dinheiro Debaixo do colchão Eu não ando com dinheiro em malas diplomáticas Eu não tenho esse Aliás, nem tenho valores Para estar a fazer esse tipo de brincadeiras Já pediram a Portugal Vi pelas notícias Que andei a ser investigada em Portugal Desde 2011, não sei quantos anos Será que as autoridades portuguesas Já não viram todo o dinheiro Que eu tenho na conta? Os bancos onde eu tenho as contas Que fazem questão de me pedir o compliance todo Tenho os comprovativos cada tintim por tintim Cada centavo que eu tenho Estou a me intimidar Estou a me ameaçar assim Por quê? Eu vou gravar essa mensagem Eu vou mandar essa mensagem A agência Lusa Vou mandar essa mensagem Ao jornal Observador Que tem me mandado De vez em quando Um senhor que diz que é colaborador Manda-me perguntas Eu vou mandar essa mensagem A Voz da América Eu vou mandar a todos os órgãos Ao The Guardian Vou mandar a BBC Vou mandar a todos Jornalistas desses órgãos todos E então, por favor Esse consórcio dos jornalistas internacionais Já que querem ajudar o Estado Angolano Ajudem também Venham me investigar a mim O meu vídeo é José de Santos Investiguem-me Eu quero ser investigada Pelo senhor Rafael Marques Venha me investigar Eu quero ser investigada Ajudem o Estado Angolano A saber se eu sou gatuna ou não Se é a primeira vez Que você está aqui no canal Não esqueça de inscrever-se no canal Deixar o seu like E compartilhar esse vídeo Com os seus amigos inscrição e Legendas por Quintal Ajudem o tag